Boa tarde, boa tarde família, saindo agora do trabalho. Família, eu vou ali na avenida perto do Negreiro, ali na cidade de Tiradentes, que eu vou ver se abriu já o mercado do açaí. Pra mim ver se eu conseguir agarrar pra você essa semana. Vou fazer um bloco com você aí na avenida hoje. Vou na avenida que é a capacidade de Tiradentes. Ainda vai ver se abriu o novo açaí lá, que tava pra inaugurar. Aí eu vou dar uma olhada lá pra você aí. Segue o videozão aí, família, tá bom? Aqui agora, quem fica doido aqui pra esses fuscas aqui é minha mulher, ó. Bichão arrumado aí, ó. Fuscazinha arrumada. Minha mulher fica doidinha, ó. Aí tá conservado, hein? Tem coragem de pegar um bichinício pra dar um rolê. Do bandeirante aqui, ó. Segue o videozão aí, ó. Vamos lá ver se já abriu o açaí, família. Se já abriu o açaí pra nós marcar essa semana pra nós ir lá gravar um novo açaí. Que tem um inscrito meu, eu esqueci até o nome dele. Peço perdão. Aqui estamos no Rio de Janeiro, em Guatemala. Eu peço perdão pro inscrito que eu esqueci o nome dele, rapaz. Ele que comentou comigo que abriu um açaí na Tiradentes. Aí, vamos dar uma olhada hoje. Hoje é sabadão. Segunda-feira vai ter novidade pra vocês aí. Vai ter um lugar diferente. Família, eu tô vendo um lugar aí mais próximo aqui pra eu gravar pra vocês. Porque vai tá tudo negócio de carnaval lá pro centro lá. Aí tá meio bagunçado. Mas eu vou procurar um canto da hora pra nós gravar aí essa semana. Semana que vem aí. Vou ver o vídeozão aqui, ó. Família, eu vou avisando pra vocês lá no começo aí do vídeo. Aí eu vou passar um pouquinho de dez minutos, tá bom? O vídeo pra vocês. Mas acompanha pra vocês conhecerem um pouco das avenidas aqui. Pra vocês verem aqui também os locais diferentes, né? Devagarzinho vocês vão conhecendo São Paulo. Vão conhecendo a região onde eu moro aqui. Aqui é grande, viu, família? Aqui a região do Iguatemi é muito grande. Ó, isso é uma firma essa aqui, ó. Nós tá passando agora. Essa é uma firma que faz, é... De metalúrgica. Ele faz aqueles ferros. Faz um bocado de coisa. Mexe com metalúrgica. É um negócio de metalúrgica aqui. Um bocado de coisa essa firma faz. Isso que nós tá passando agora do lado dela. É ferro, é um bocado de coisa. Você vê quando tá chegando caminhão aí pra se carregar. Vou pegar a sentida aqui, ó. Vou tirar dentes. Olha aí, do lado onde eu tô jogando esse muro aí, família. É tipo uma chacrazinha. Tem umas pessoas que tomam de conta desse terreno aí, ó. Eu vou achar pra cá pra vocês verem. Aí, ó. Aí o pessoal toma de conta. Eu vou mostrar pra vocês, né? Passar agora. Não tá esse carro parado aí na frente aí, ó. Os pessoal tomam de conta desse terreno. Aí tem umas pezinhas de fruta aí, umas coisinhas. Ah, não tem esse carro parado. Olha aí a casa aí, ó. Os pessoal tomam de conta aí desse terreno aí. Pronto, umas frutinhas. Aí tem bastante pé de... De manga. Aí tem pé de... De abacado. Tem bastante coisinha aí, viu? Tipo uma chacrazinha, né? Pequenininha. Olha o Rossi aí, ó. Vou pegar pra cá. Vou pegar pra nós ver se abriu o açai lá. Olha o Rossi aí. O Rossi é grande, viu? Chegando a época de carnaval, filho. É lotado esse Rossi. Fala, minha senhora. Deu a pauzinha aqui comigo. Por causa do... Do paro, ó. Olha aí, ó. Agora o carnaval vai trazer um pouquinho a obra aqui. Olha o Rossi aí, ó. Olha o Rossão. Todo lugar tem gente ganhando trocaduzinho aí. Tá vendo, ó? Olha o caminhãozinho aí, ó. Tá vendo ele boné? Olha aí. Caminhãozinho carregado de Jaque Milho, ó. Jaque Milho. E tudo aqui dá pra ganhar um pouco, meu irmão. De tudo. Aqui de tudo você ganha um pouquinho. A Avenida Jaque Bichão. Agora nós estamos lá na cidade de Tiradentes. Vamos ver se já abriu já o mercado açaí. Tem uns inscritos meus que estavam perguntando se já tem aberto o mercado, né? Mas eu nunca mais tinha vindo pra esse lado aqui. Eu tava gravando outros cantos. Mas vamos lá conferir lá. Os inscritos veem também que a gente tá de olho em tudo, né? E a gente pensa que... É, os inscritos pensam que a pessoa não quer gravar com má vontade, né? Mas aí a gente tem que... Tem que ter formação. Sabadão, família, hoje. O povo tudo indo pra praia. Passear, o povo prolonga, né? Quem trabalha em firma aqui pega direto. Feriado. É... Emenda, né? Solzão. Solzão tá nevatando. Solzão. aqui família, onde está esse carro subindo aqui já faz parte do palanque já jardim palanque aqui eu vou fazer um vlog nesse jardim palanque aqui, viu, vocês verem subir aqui e fazer um vlog do jardim palanque aqui é muito grande família, em Guatemi cidade de Tiradentes é muito grande é muito grande mesmo é nós temos vídeo aqui família, pro ano todinho aqui, só pelos bairros aqui onde eu moro aqui, é pra lá fazer vídeo ano todinho aqui só pelos bairros onde eu moro, como eu falo pra vocês direto, toda semana eu vou gravar num lugar diferente pra vocês e no meio da semana, quando eu não for pro lado do centro, eu vou gravando pra vocês por aqui por vair onde eu moro, porque é muito grande muito grande já vamos chegar a 6 minutinhos aqui ó esse cruzamento aqui, subindo entra pro palanque e pegando essa estrada direto aí, ó família, essa estrada direto não é pra estrada da vovó chama estrada da vovó fazia a casa de de rox e aquilo adentro, eu vou dar uma pauzinha aqui e mando o palanque, já volto com vocês abriu o palanque, olha a fábrica de broca aí aqui é conhecido também família como tobogã é por causa que aqui tem um um rio aqui, que passa aqui aí fala, é conhecido como tobogã aqui aí ó, tanto de broca ai meu pai é um terrenozinho também gostei minha casinha aí ó aí o rio passa aqui por debaixo aí é que eu tô conhecido como tobogã tamo chegando já família no negócio lá do açaí lá entrando aqui por dentro família aqui ó, onde o carro acabou de sair ó virando a direita ali na frente ali não vai sair na... não vai sair na cidade aqui lá dentro lá no pé do terminal muito faro ó aí família, pegando aqui a direita não é pra cidade tirar dentro aí vai cortando por dentro né aqui vai direto também e ali é cortando por dentro pra quem gosta de cortar a gente já gravou essa avenida aqui família não é, foi lá na Vila de Holanda não é, gravou essa avenida aqui pra vocês é que a gente tá indo ali conferir pra ver se já abriu o açaí pra mim gravar pra vocês tem uns inscritos aí que tá pedindo pra mim gravar o açaí aqui na cidade tirar dentro aí não é, vai ver lá se se abriu aproveitando e fazendo um vlogzinho aí pra vocês é, com a minha vida a vida não é fácil aqui em São Paulo não é correria o tempo todo o tempo todo por isso que tem gente do Nordeste que mora no Nordeste quando ele vai pra cá pra São Paulo não gosta né tem pessoas que não se adaptam aqui em São Paulo por causa da correria o acostumado de viver tranquilo no Nordeste ruim é emprego no Nordeste mas a qualidade de vida é outra não tem essa corrida que tem aqui entendeu todo canto que você vai assim em trânsito olha o negreirão aí passando nos negreiros aí quer dizer, eu vou gravar esse negreiro aqui pra vocês aqui ó é o negreiro da Tiranense quer dizer, eu vou gravar ele pra vocês aí tem vários negreiros aqui tem um negreiro da Tiranense tem um negreiro ali na Rageb Shop onde vai abrir agora tem um negreiro na Sapopemba vários negreiros é uma rede grande e todos do mesmo jeito agora aquele que fez na Rageb lá que a gente viu lá que é Shop também aí ó negreirão grande a fachada dele a fachada da gente lá da Rageb tá mais bonita é porque isso aqui é mais antigo né aquele lado já é inovado já vai pegando a direita aqui na repassada Tiranense pegando direita não faz sentido Guayanase qualquer dia eu vou gravar pra vocês também comigo Guayanase Guayanase Suzano tá tudo na minha lista pra nós gravar aí não vai pegar direita aqui ó tem que funcionar o amarelo tem que passar é aqui ó vamos ver se já se já como é que fala já inaugurou mas eu acho que não inaugurou não família olha o açaí aí ó bem pertinho tá vendo mesmo na entrada aqui vai passar tudo aí dentro passa um pouquinho pra frente já passa o açaí ó vai ficar bom aqui viu família olha o tamanho desse mercado que vai ser ó não inaugurou ainda não família como vocês verem aí ó é isso aí o objetivo do vídeo vai demorar um pouquinho aí tá em construção ainda tá vendo aí família quando eu vim aqui eu até comentei com o meu inscrito lá David quando eu vim inaugurar aqui eu vou aproveitar eu vim gravar aqui no Negreiro vou vim gravar tudo num dia só aproveitar vou vim gravar o Negreiro vou vim gravar esse açaí e vou vim gravar isso aqui ó bem barato o nome nunca vim aqui não eu vou vim gravar isso aqui ó tá saindo os carros agora vou vim gravar esse mercado aí pra vocês pra nós ver se é se é bom os preços tá bom família o objetivo do vídeo foi esse família nós vim aqui pra ver se já tava aqui inaugurado mas eu acho que vai demorar uns dois meses ainda é isso aí o vídeo de hoje foi esse família o vlogzão de sabadão aguardo o próximo episódio aí do Nordestino Sonhador aqui em São Paulo segunda-feira novidade pra vocês de novidade pra vocês segunda-feira lugar diferente mas vale gravar um lugar diferente tá bom fica com Deus que Deus abençoe vocês sempre e até o próximo vídeozão e que Deus abençoe essa semana de carnaval pra vocês também vamos curtir a família vamos aproveitar a família quem gosta do carnaval eu não curto né que eu sou evangélico mas quem gosta curtir com sabedoria né família se beber não dirijo entendeu não não vá pro volante pra não causar acidente nem pra ajudar a vida de ninguém quer beber vocês que bebem bebe de boa com a família curte boa não pega no volante não não pega numa moto preservar a saúde porque a vida é uma só né família a vida é uma só então quem curte essas coisas essas festas de carnaval curta com sabedoria tá bom seja mais sábio pra tá tudo certo tá bom tchau tchau fica com Deus e até os próximos vídeos um abraço nordestino sonhador canal nordestino sonhador se inscreva já muitos conteúdos para maradona de tudo um pouco nordestino sonhador a vida do nordestino em São Paulo mostrando o dia a dia e o seu trabalho de tudo um pouco nordestino sonhador e o seu trabalho para maradona e vários outros en todos em São Paulo em São Paulo para pedir achlagbol sobre nós nos